Oi gente, para tudo! E assim que você assistir o vídeo, já corre pra cozinha e faz essa sobremesa comigo. Porque ela é assim gente, impressionantemente gostosona. É bem desse jeito. Eu sei que você já deve ter feito assim muita sobremesa na sua vida, mas essa de hoje, ela tem assim uma textura e um sabor que é um espetáculo. É o bombom de uva na travessa, que olha, você faz muito rapidão. Com aqueles ingredientes que você tem em casa e quando fica pronta, é a alegria de todo mundo. Então o que você está esperando? Você pode ainda escolher outro tipo de fruta que você quiser e se não quiser colocar fruta, a gente faz só o creme, que ele é especial. E agora me conta, você já gosta das receitas que eu coloco aqui no canal? Porque se você gosta, já deixa um joinha pra mim e também eu já queria agradecer a todo mundo que já se inscreveu aqui no canal, que já ativou o sininho e todo mundo que sempre compartilha as minhas receitas. Agora gente, pega essa receita aqui que eu estou te ensinando hoje e manda assim bem rapidão pra todo mundo que você conhece, porque eles vão ficar assim encantados com essa receita. E pra você aí que ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita bem agora e já se inscreve. Então o que você acha? Para tudo aí, assiste o vídeo e faz, porque essa receita é um show. Vamos aprender? A gente vai começar fazendo um creme bem gostosão. Então aqui na panela eu estou colocando uma lata de leite condensado, uma xícara de leite em pó, aqui eu estou usando o ninho, você pode usar a marca que você quiser, uma caixinha de creme de leite e meia xícara de leite. Agora é só a gente dar uma misturadinha, né, antes de levar ao fogo e depois é só a gente cozinhar. Eu já misturei e já vou levar pro fogo. E aqui eu já tô ligando no fogo alto e vou ficar mexendo o tempo todo e assim que começar a esquentar eu vou deixar no fogo médio. Eu vou mexer até ele ficar bem cremoso e bem grossinho. Eu cozinhei já um pouco, né, e já tá ficando bem quente. E agora eu vou continuar aqui mexendo até engrossar bem. Já engrossou e olha só, eu vou te mostrar o ponto. Fica assim, olha, você coloca aqui e ele não alisa de vez, tá vendo? Olha, continua com o desenho. Agora eu vou colocar aqui uma caixinha de creme de leite, né. Você sabe que aqui no creme já foi uma e agora pra finalizar tô colocando outra. E agora é só eu mexer por um minutinho, só pra aquecer. Eu já cozinhei aqui um minutinho, né, que nem eu te falei e tá prontinho. E olha só a textura. A gente coloca assim em cima dele mesmo e ele logo alisa, tá vendo? Vou mostrar aqui de novo, ó. A textura é assim. Parece mole, mas tá perfeito. Aí ele fica bem cremoso. Vou desligar e vou esfriar. E é só a gente colocar aqui numa vasilha, né, com água gelada ou água e gelo. E a gente vai mexendo de vez em quando pra poder esfriar. Aí é só montar a nossa sobremesa. Já esfriou bem e tá quase gelado. E olha, gente, que textura linda que ficou. Agora eu já vou colocar aqui as uvas, né. Você coloca aqui a quantidade de uva que você quiser. Eu já vou colocando aqui duas xícaras. A gente dá uma mexida, verifica se gosta. E aí se quiser você pode colocar mais, olha. Eu vou colocar mais um pouco. Já tô colocando aqui mais uma, né. E no total aqui eu tô colocando três xícaras ou então mais ou menos meio quilo. Olha, gente, que espetáculo. Delícia, né. E essa uva que eu tô usando é essa daqui, olha. Uva Thompson. Ela é boa porque ela não tem semente. Mas se você comprar da outra, aí você abre cada uma, tira a sementinha e monta. E agora eu vou tirar aqui da água, né. E já vou montar na travessa. E eu já tô colocando aqui na vasilha. E sente, gente, que belezura. O que você tá achando, hein? Fala aí pra mim. Agora é só a gente dar uma espalhadinha, né. E é só levar pra gelar. E eu já tô levando pra gelar. Essa vasilha oval que eu tô usando aqui, ela tem 17 cm por 25 cm por 5,5 cm de altura. E eu já coloquei pra gelar ali no meu freezer. E vou deixar ali por uma horinha. E depois é só tirar e deixar na geladeira, né. E você aí, se você não quiser usar freezer nem congelador, é só você deixar 3 horas na sua geladeira. E depois, gente, é só a gente colocar uma ganache por cima, que é bem o que eu vou te ensinar agora. E pra fazer a cobertura, aqui nessa vasilha eu tenho 180 gramas de chocolate meio amargo. Se você quiser, pode usar o leite. Eu comprei assim, olha, duas barrinhas de 90 gramas cada da Nestlé. Você pode usar a marca que você quiser. E aqui é só a gente colocar uma caixinha de creme de leite. Eu vou dar uma mexidinha e agora é só derreter. E pra derreter, você pode usar micro-ondas ou então banho-maria. Se você for usar micro-ondas, que nem eu tô fazendo aqui, é só você colocar a vasilha de 30 em 30 segundos no micro-ondas. E vai tirando, vai mexendo, até que fique super bem derretido. Ou então, se você quiser usar o banho-maria, você pega uma panela, coloca no fogo com água, deixa essa água ficar bem quente, coloca essa vasilha ali dentro. E aí você mexe até ficar bem derretido. E aí, gente, é só a gente colocar sobre a nossa sobremesa. Eu já derreti bem e olha que lindo que tá. Agora é só a gente colocar sobre a sobremesa. A sobremesa já gelou. E agora a gente já coloca a cobertura aqui, olha. E a cobertura tá acabada de derreter. Lindo, né? E super gostoso. Gente, faz aí porque, olha, tá um escândalo, né? Você já imaginou o sabor que tá, não imaginou? E olha, gente, prontinho. E a gente pode colocar aqui no meio, né, umas uvinhas assim, pra identificar o sabor que tem lá dentro, né? E fica tudo de bom. E agora, gente, é só se deliciar. E agora me diz, você aceita? E além de todas as receitas que eu te ensino aqui no canal, eu não sei se você sabe, mas eu também tenho uma escola online. E ali eu vendo um plano de cursos, né, que é vitalício. É isso mesmo. Quando você compra, você tem direito a assistir tudo que tem dentro desse plano e pro resto da sua vida. Olha só, algumas aulas que eu tenho ali no plano são de brigadeiros gourmet, macarrons, panetones, ovos de páscoa, tortas, docinhos, bem casados. Olha, gente, tem muita coisa boa. Então, o que que você tá esperando? Entra no meu site e faz a sua inscrição. É isamaramanciocursosonline.com.br E olha, gente, aproveite. Você pode pagar ou pelo cartão ou pelo boleto. Agora se prepara, hein, que eu vou te mostrar como ficou. Você tá sentindo, né? Que belezura. Olha a cremosidade. Que tal? Aceita? E agora é colocar no prato, né, e se deliciar. Percebeu como tá? Ai, ai, que delícia, gente. Meu Deus. Aceita? Que tal? Gente, tá incrível. Incrível e super leve. Aceita de novo? Esse tá caprichado, hein? E aí, gostou? Deu pra sentir o sabor dessa maravilha? E olha, gente, tá mesmo super saboroso. Sabe assim, quando tem uma sobremesa que você quer comer de verdade? É essa daqui. E sabe por quê? Porque, olha, tem esse docinho, né, do creme que tá perfeito. Não tá super doce. Equilibra, né, com a fruta que a gente colocou. E essa cobertura, gente? Meu Deus. Você precisa fazer. E olha, faz aí no fim de semana, faz em dia de festa. Faz até agora, né, se você quiser. E se não quiser fazer desse tamanho, faz meia receita. Mas, gente, faz, porque tá tudo de bom. Tá boa demais. Gente, o que que é isso? Se existe, assim, uma nota bem alta pra você dar pra uma sobremesa, é pra essa daqui. Só que agora você pega essa nota que você pensou e multiplica por três. E aí, gente, vai já correndo fazer. Porque você e a sua família merecem, né, uma sobremesa assim e ainda feita por você. Faz. Porque tá bom demais. E sabe também aquela receita, assim, que merece um super beijo? É essa daqui. Só que essa de hoje merece todos os beijos do planeta. De tão gostosa que tá. E olha, aqui no canal, né, eu tenho outras receitas parecidas com essa, né. Sobremesa de leite ninho, outros bombons na travessa. Olha, gente, é tanta coisa boa. Depois você dá uma pesquisadinha, né. E aí você já vai ter sobremesa, é pro ano todo. Enquanto você fica pensando, eu vou continuar comendo. Porque, olha, tá irresistível. E ainda, gente, tá irresistível. Pra você comer, é um pedação, assim, uma quantidade enorme da sobremesa. Deu pra entender? E pra você aí que vende, faz bolos no pote, né, ou vende sobremesas. Gente, coloque esse daqui na sua lista dos preferidos. E faz. Porque tá tudo de bom ponto com. E aqui tá a prova, né, gente. Que quanto mais e mais a gente faz as sobremesas, cada uma fica melhor que a outra. Então não perde tempo não, gente. Faz de verdade, porque, olha, sem dúvida, é uma das melhores sobremesas que eu tenho aqui no canal. Isso, se não for a melhor. Sabe aquele pedaço que eu tava comendo? Olha, eu já comi tudinho. E sabe a sensação que a gente tem? A gente quer é pegar de novo, de tão delicada e maravilhosa que tá. Então, olha, faz. Faz aí, porque ela tá boa demais. E 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 aí, porque ela tá boa demais.